Quais são os colaterais e os danos que a gente conhece que a testosterona pode causar, principalmente a longo prazo? São alguns, né? Então, uma dosagem suprafisiológica, grande. Estamos falando do cara que... Sim, sim. O problema é, nunca é só testo, né? Sim. Aí, de novo, tem esse viés aí, esse confundidor aí, que fica meio pantanoso. Tirando uma galera, a gente sabe que a testosterona é sempre a base, pelo menos. Ela vai aumentar, por exemplo, sua produção de glóbulos vermelhos. Você pode aumentar o seu hematócrito, o número, o volume de células vermelhas do sangue. O seu sangue pode ficar mais viscoso e, eventualmente, você pode favorecer ali eventos trombóticos, né? Você vai inibir o seu eixo hipotálamo hipofisário gonadal, ou seja, a sua produção natural fica inibida. Com isso, você corta o estímulo para o testículo. Que é o estímulo trófico, o estímulo de trofismo dele manter a estrutura dele. Ou seja, não tem testo pra caramba, ele fala, meu, vou mandar metade dos meus funcionários embora aqui, né? E aí, você pode ter uma atrofia testicular. Essa atrofia, ela, eventualmente, pode ser irreversível. O testículo não produz só testo, ele produz espermatozoide também. Então, essa atrofia pode ser irreversível e, então, eu posso ter problemas, por exemplo, na fertilidade. É muito comum a galera mais nova falar, ah, mas eu não quero ter filho. Eu falo, filho, você tem 18 anos. Quem disse que com 30, você não vai conhecer a mulher da sua vida e você vai querer ter filho, né? Então, a infertilidade é uma outra coisa. A alteração do colesterol. Com a testosterona, ela não é, talvez, tão problemática porque ela aromatiza. Então, o estradiol ajuda a regular o perfil lipídico. Mas você pode ter, por exemplo, o aumento do LDL e uma redução do HDL, por exemplo. Então, essa dislipidemia, você pode favorecer a aterosclerose, né? Ficar com colesterol alto durante muito tempo, você pode fazer isso. Outra coisa é, o coração de um fisiculturista, ele é um coração igual se fosse de um obeso. Ai, nossa, mas é de músculo. O seu coração, ele não quer saber pra onde que ele tá bombeando o sangue. Foda-se, entendeu? Ele precisa bombear esse sangue pra uma estrutura gigante. Então, você tem uma sobrecarga cardíaca. Tem adaptações do treinamento que são fisiológicas, que é o aumento da parede cardíaca, por exemplo. Mas você tem alterações que potencialmente podem ser patológicas aí no meio do caminho. Por questão, por exemplo, de aumentar a estradiol, de você ter o próprio efeito da testosterona como um efeito mais corticoide, vamos dizer assim, você pode aumentar a pressão arterial. Pressão arterial junto com a viscosidade sanguínea, junto com a alteração cardíaca, aí você realmente pode ter efeitos aí mais problemáticos. A fertilidade, talvez seja um outro fator aí bastante importante aí no caminho. Agora, por questão da lesão renal, é mais difícil. Lesão hepática, também é mais difícil, só com testes. Próstata, o pessoal fala bastante. Próstata tem um grande viés aí no meio do caminho, tem problemas de interpretação dos estudos. O que acontece com a próstata e a resposta da testosterona? A próstata é como se fosse esse copinho. Então, ela cabe água, ou seja, ela cabe testosterona. Na hora que ela enche de testosterona, quanto mais você vai aumentando, mais ela produz uma coisa que chama PSA, que é o exame que a gente dosa lá na próstata. Se a sua testosterona é baixa, vamos supor um cara que tem uma deficiência de testosterona, e eu começo a dar testosterona, ele vai aumentar o PSA. Só que não significa que ele tem câncer. Significa que ele está atingindo o nível de PSA dele normal. E acontece o seguinte, como ela é um copinho desse aqui, então a testa está baixa e eu vou enchendo. Se eu continuar colocando, vai derramar, mas não vai encher mais. Então, ou seja, a próstata responde só até um determinado ponto. Então, ou seja, ela tem um efeito platô. Então, é por isso que tem muitas vezes um erro de interpretação, que isso aí foi mito de estudos de lá de 1900 e bolinha, que foi errado a interpretação de uns estudos, estudos de má qualidade, e que dizia que testosterona causa câncer de próstata. E a gente vê, inclusive, hoje, o uso de testosterona em pacientes com câncer de próstata. Caramba! Que tem deficiência de testosterona muitas vezes. Um dos maiores medos que eu tenho, assim, é de ter câncer de próstata. É o que mais falam, né? Homem, acima de 80 anos, se não tem, vai ter. Caramba! Ou hiperplasia, ou câncer de próstata. Então, assim, é muito comum, né? Você, às vezes, não morre do câncer, mas morre com câncer. Agora, testo em si, cara, não causa câncer de próstata. Isso é mais do que batido já na literatura, que você, aqui, usar testosterona ou a TRT, você usar isso, não vai causar câncer de próstata. Você, não vai causar câncer de próstata, mas morre com a 아닙니다. Obrigado.